Nunca as operações especiais do Brasil foram homenageadas neste plenário. Gostaria de parabenizar os operadores especiais de todos os tempos por esse dia. Guerreiros prontos para assumir suas responsabilidades com a pátria, mesmo em detrimento da convivência familiar ou no extremo de suas próprias vidas. As forças especiais do Exército Brasileiro são homens fortes, destemidos, em condições de operar em qualquer parte do mundo. Eu gostaria de dizer do orgulho que eu tenho de pertencer ao nosso Exército Brasileiro. Mas gostaria de dizer do orgulho que nós todos do Exército temos pelas forças especiais que o Exército possui. O quanto é importante cada um dos senhores, que são verdadeiros heróis anônimos do nosso país, receberem esse carinho, não só do Congresso, mas também do nosso Presidente. Feliz é a nação que tem umas forças armadas e umas forças auxiliares comprometidas com a democracia e a liberdade. Mesmo com o sacrifício da própria vida, é o preço que pagamos para que o nosso Brasil tenha um povo que possa seguir o teu destino. Parabéns, Exército Brasileiro. Forças especiais. Força! Força! Brasil! Um abraço e parabéns a todos. Obrigado. 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 Obrigado.